Mas tem uns presentes que não faz sentido, por exemplo, tem mulher que tem o hábito de comprar lingerie, biquíni, tá vendo? Acho que não, homem não gosta de biquíni, tão em biquíni que é acostumado, homem que gosta de biquíni, esse homem também tá preocupado do homem dele, não? Não costumam ver em umas tendas venderem surpinhão, biquíni, não, aquilo não é presente, surpinhão é presente, é aquela mulher que sou, presente dela é vida, tá vendo? Ah não, eu sou o teu presente, hein? Cheço doido, presente que o ex-abriu é meu presente Ainda tá de novo? Não, chega, ele é teu presente É que abri Cuidado com o povo, nem todo o povo é novo Foi o povo que dá pra utilizar Não é mais brincadeira Acho que já disse que tá aqui, né? Viajar Mas isso é bom, ainda tá manchoso Mas essa cena, ah não, se eu tô presente, eu não gosto Ah não, meu corpo é teu presente Homem não gosta de corpo, quem gosta de corpo é o velho Sabe? Homem também gosta presente, só que nós temos o defeito Vou falar nós, porque homem tem o defeito de não mostrar afeto E ah, eu também não gosto nada quanto ao me fazer surpresa Se eu descubro que estão me fazer surpresa, não vou naquele sim Porque eu não sei reagir, tá vendo? Teve um dia a minha baby, meteu essas flores no chão, no paleoto a chegar Ela me tomou uma roupa bem vermelha, me assustei, cheguei, cheguei Porque eu vivia no beliche, abri cheio, e não foi? Ela me abrigou atrás da porta, eu tô abri cheio, beliche, tá escuro Quem tá aí? Não deixei, se mamou, não deixei isso aqui, entrei Tua vela, tchinei, surpresa, eu falei Tô cansado Porque eu sabia não, vou ter que bumbar, mas Amor é um sentimento bonito Eu tava olhando daquele lado, eu vou dizer que você é o Nicômico Engravidor Dá pra ver que tem duas graves, tá? É primeiro, senhor? Segundo Segundo, né? É o primeiro? Segundo também? Tchê! Tá empate, caramba Handicap de dois, né? Tchê, não fiz, não fiz E parece, cuidado, parece que você gostou da tua esposa Até o quê? Ah? Imune Já, 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 falei, parece Porque ele tem hábito de tiro, tá vendo? Tio é que simpoco tá boi com grávida A esposa dele tava, foi a cadeirão, ele levantou, falou, cuidado Quando passou o jogo Sabe que jovem não simpoco tá boi com grávida, né? Não, jovem não, grávida tá reclamando Hein? Cê também reclama, coi! Hein? Cê também reclama, coi! Mas tamo aqui, tamo aqui, dia do São Valentim, um dia memorável Acho que a única desvantagem de ser panafricanista é que você não comemora esse dia São Valentim não foi africano, tem que esperar o dia do Marco D'Ancôndra Pra comemorar Vai, vou vir dar uma coisa, não é fácil gerir um relacionamento Sem pedido, não é fácil Segredo, não vai em nenhum pedido Que ela te convidar Porque é indireta Ela vai, tá, vamos no pedido? Não, não vai, deu o quê? Então, tô me sentindo mal Tô me sentindo mal Se você é isso, ah, indireta Você também, todos os anos Não se organiza já Porque mulher tem o poder de entrar na tua casa sem você perceber Começa a levar algumas coisas Começa a mexer as coisas Pra você dar conta que você não consegue viver sem ela Ela, em vez, troca as posições das coisas Pega uma cena que tá, por exemplo, do lado direito Me esconde Você vai ter que ligar Amor, tá onde? Tá vendo você? Tá disperso Ela é que escondeu É mulher assim É mesmo assim Mulher assim Você depois assusta Ela já tem, já tem uma gaveta que mete lá a roupa dela Ela te fala que tem que aumentar espaço Mãe gosta E com o passar do tempo as mulheres também Antigamente conquistaram trabalho No tempo que as mulheres davam tempo Até conquistar uma semana Teve uma feiticeira, me deu uma semana Preciso ficar uma semana sem te ver Aí mulher falava isso Pra eu, pessoal, te amo E não uma semana de leve, vou ficar duas Só que ideia de invandagem de viver no bairro A casa de bairro normalmente a água Tem um buraco que tava na rua, tá vendo? Um gai banhava e zoe Um gai banhava e zoe Um gai banhava e seis dias Só atirava no esgoto Lá pra e vinte e três Teve um dia Dezoito horas de esgoto Tava cheio Não fosse banhava e sem tirar Um gai banhava e tirava pra minha toalha Ela me encontrou Tá, tá, estás aqui? Quando minha mãe me mandou Dizendo a bem que te encontro Ela tava a tua procura Foi a minha resposta Foi, eu pensei bem no ticket Fiquei seis dias sem andar Mas aí, graças a Deus Agora a tua leveia acabou bem Aí vem só falando Deus fez justiça Mulheres antigamente pensavam Sabe, nem fala não Tua resposta eu vou pensar E eu não sei se Isso é como mulher, mulher Mulher, eu não vou pensar Dá ideia, tipo Vai chegar em casa Aquele cão faz o quê? Trabalha Mas não Eu não sei por que Que me entiam Que foi pensar No tempo de escrever Cauta Ela trabalha E mulher são feitera E naquele tempo Várias mulheres não sabiam ler Estatística Noventa e dois Nos anos dois mil Várias mulheres sabiam ler Mas todas as babies Até minha mãe também Fala me conquistava Concauta E isso não faz sentido Porque eu ensinei minha mãe a ler Eu falo Mas sempre me é É pra você Mas é pra mostrar Tem mulher bom Mas eu Às vezes Fico a mim Perguntar Mulher tem poder Mulher tipo tua mãe Já prestando atenção? Ela te encontra Na casa da tua mãe Te convence a sair Pra te tratar Tipo tua mãe Anda contigo Vai te pegar na mão Fica te apresentando As pessoas Isso E leva nos encontros Onde você não quer ir Te obriga E essa coisa De te levar nos encontros O mambo que dá Foi de raiva Quando você vai No encontro das amigas dela Você se encontra Com outros homens Que também não queriam ir lá Sabe? Sem pausa Você tá aqui Por que eu também não quer ir lá Não quer ir lá Não quer ir lá Não nega Fala No meu trabalho Eu não posso usar isso E ela já tem uma saia Um vestido O dia que a minha baby Me ofereceu Eu pensei Tá me dá A roupa africana Tá na moda Mas perguntei Tem isso também Eu falei Não O tecido só deu Pra fazer com a camisa Me falou Daqui a três dias A mamã Falei Qual mamã? A tua sogra E a mamã vai fazer Ah não temos que ir lá Fui lá naquele dia Só vi Quando ela chegou Quando ela chegou E ela não tava Quando eu entrei Pausei Só vi a minha baby Tá chegar Com uma saia Que tem a cor Da minha camisa Eu falei Essa baby fez Eu e tu E não me falou E mulher E mulher quando faz Eu e tu Só pausa De todo lado Já repararam né? Só fica mesmo De lado Aí ele falou A mãe pensando Vai andar na cozinha Agiliza as coisas Ela falou Não preciso ficar aqui Mas eu tava bem mal E normalmente Aparece sempre uma pessoa Pra confirmar Esse é o cunhado Aí não dá pra negar Você meteu a mesma mão Eu falei Ah tamo aqui cunhado É mesmo assim Seja bem vindo a família Coragem É mesmo assim Cunhado escolheu bem Cunhado escolheu bem 7 são fris E aí E aí E aí Amém.